Estão abertas as inscrições para o sétimo Madrugadão Fevale, que ocorre no Campus 2 da Universidade. Jonas Soares traz as informações. O evento que mobiliza alunos da Universidade está de volta nos dias 8 e 9 de novembro. Professora, o que é o Madrugadão e quais as novidades para esse ano? O Madrugadão é um evento que a gente já faz há sete anos, né? E é uma competição em que a gente estabelece com os alunos, principalmente de publicidade, que montam suas equipes para criar uma campanha para um cliente real, que a gente só apresenta no dia do evento. E os alunos que tiverem interesse em participar dessa sétima edição, como fazem para se inscrever? Bom, eles podem se inscrever através do nosso blog, do Madrugadão, o .blogspot.com e a partir dessa inscrição a gente faz o contato com eles para poder oficializar aí essa inscrição. A gente já está com três equipes inscritas e é só para lembrar que essas equipes, elas podem ser ou equipes representando a Universidade ou equipes mistas. Por exemplo, a equipe de Universidade, um grupo dentro da sua Universidade se forma, o coordenador dá o seu aval de que aquela equipe representa realmente a Universidade e aí eles vêm para cá para o evento com essa bandeira. Já a mista, podem ser diversos alunos de outras universidades que queiram fazer então essa equipe e porque são amigos, enfim, aí vêm representando com o seu próprio nome de equipe. E dentro do Madrugadão ocorre o Media Experience. Como fazem para participar também? Bom, também é preciso fazer a inscrição dessas equipes e a gente sugere que essas equipes sejam formadas a partir das equipes que venham do Madrugadão. Por quê? Porque o Media vai ter o desafio, quem for do Media vai ter o desafio de fazer toda a cobertura da sua equipe junto com o evento nas suas redes sociais. Então é interessante também até mesmo para quem for de Universidade trazer o seu, digamos, a sua cobertura física mesmo para poder passar essas informações, essas notícias para os colegas e também para as outras pessoas. Quem não fizer parte de uma equipe vai ter atrações também para essas pessoas, como elas fazem para participar? Sim, a gente vai ter o Art Show, a gente vai para a segunda edição do Art Show. O Art Show é uma muvuca, a gente tem várias possibilidades de atrações, a gente tem competições, filmes que estão sendo passados no meio da madrugada. E a ideia desse Art Show foi criada justamente para o pessoal que quer realmente acompanhar a madrugada, mas, olha, não estou afim de participar de equipe nenhuma, eu quero só curtir o momento, quero ver as apresentações no outro dia. Então o pessoal fica aqui curtindo o som, vão ter bandas, vai ter o pessoal de artes fazendo diversos murais aí com desenhos incríveis, vai ter competição de melhor customização de tênis, vai ter também uma surpresa dos cursos de games. Então a gente vai ter, na verdade, conglomerado de outros cursos que vão nos trazer propostas bem inusitadas. Vai ser bem legal. Tá certo. Obrigado pelas informações, professora. E lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo site www.fevale.br barra madrugadão. Joana Soares para o TV Fevale.